Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Flamengo, tudo bem? Espero que sim. Vamos, neste vídeo, falar sobre o Victor Mendes, é um jogador chileno, que neste momento é especulado no Flamengo como, por que não, um possível reforço do Mengão. O que há de bom no jogo do Victor Mendes, o que tem de negativo, digamos assim, no jogo deste jovem atleta chileno, volante de muita qualidade. O interesse do Victor Mendes surge após, na verdade, a confirmação aí na prática, de que o Flamengo não vai ficar com o Andrés, Andrés Pereira, e acho que tem muita gente na América do Sul, hoje muita gente na América do Sul, que atua como volante, que é melhor do que o tal do Andrés. Parabéns pelo Flamengo, por se livrar do Andrés, porque era um custo-benefício, na verdade, muito alto. Por exemplo, o Victor Mendes chegaria no Flamengo para ganhar muito menos, a não ser que os caras façam loucuras, para ganhar muito menos do que Andrés. E o elenco do Flamengo precisa ser rejuvenescido com jogadores como o Victor Mendes e outros jogadores jovens também, mas é necessário que o Flamengo também pense essa questão dos custos. Não é porque tem um grande orçamento, que tem que gastar com salários gigantesco para alguns jogadores, não. Então, eu acho que o Victor Mendes se colocaria, sim, no lugar do Andrés como um jogador, na minha opinião, melhor do que o Andrés e com um custo-benefício bem mais interessante para o Flamengo. Além disso, um jogador que tem potencial de revenda futura, uma ótima revenda, deixando claro que quando o jogador sai da América do Sul, mesmo da Argentina, para o mercado europeu, ele tem um valor, quando ele sai do Brasil, é um valor completamente diferente. Então, esse jogador, se ele se destacar no Flamengo, certamente, o Flamengo pode até ganhar dinheiro com ele no futuro também. Victor Mendes é um jogador, como eu disse, de 22 anos. Ele está no elenco da equipe da Espanhola, no elenco principal, desde os 18 anos e 4 meses, quando ele subiu para o elenco principal, eu já acompanhava quando ele estava na base, já fazia parte da seleção sub-20 do Chile, quando tinha 17 anos, já fazia parte da seleção sub-20 do Chile. É um volante que, embora não seja muito alto, ele parece que é até muito mais poderoso fisicamente, em função de estar em todos os lugares do campo, em função de ser muito forte, tem uma ótima proteção da bola e, por causa disso também, costuma ser a bola de segurança para a equipe na saída de jogo, gente. Ou seja, aquele jogador que não é fácil tomar a bola dele e, nesse sentido, acaba ajudando bastante a equipe. Por quê? Porque permite que os jogadores, por exemplo, os laterais, eles não fiquem tão perto ali, com medo, por exemplo, do jogador que está com a bola, perder essa bola e gerar ali problemas. Então, os laterais, geralmente, avançam um pouco mais e o Mendes ou faz esse passe ou a conduz, a conduz a redonda até o meio de campo ou aciona alguém no meio de campo. O Victor Mendes é um jogador muito interessante para esse tipo de jogo, para saída muito qualificada ali do fundo. Na base, jogava como? Na base, jogava como um volante bem protetor da primeira linha mesmo, gente. Era aquele volante que trabalhava muito a proteção da linha, sempre cobrindo a lateral esquerda, a lateral direita também. Um jogador que fazia esse trabalho aí, na horizontal, muito bom, cobrando os lados do campo. E aí, pouco a pouco, ele foi também fazendo essa condução da bola, né? Condução da bola até o meio de campo, pelo menos. Então, era esse, mais ou menos, o perfil dele. Um volante que trabalhava muito bem naquele primeiro campo, né? Protegendo um lado, protegendo o outro, protegendo a primeira linha, né? Conduzindo essa bola ali até o meio de campo, acionando um outro jogador no meio de campo. Este era o jogo do Victor Mendes, quando ele estava na base. Quando ele sobe para o link principal, né? Ele recebe, então, ali uma comissão técnica diferente, né? Que começa a cobrar outras valências dele, né? Só que a comissão técnica não acreditava que ele fosse capaz de fazer, de praticar essas valências. Então, foi deixando ele ali no banco. Era um certo jogo, por exemplo, ele entra, ele pega essa bola e ele faz algo diferente. Ele começa, deixa o primeiro campo e começa a avançar também com a bola, né? E o resultado é muito bom. Então, a comissão técnica percebeu que ele poderia também ser aquele volante, né? Que aparece ali no segundo campo, no campo de ataque. Então, começou a dar mais liberdade para ele. O futebol dele cresceu. Ainda assim, nem sempre foi titular no começo na equipe da Espanhola. Até que ganhou titularidade. Virou um jogador essencial para a equipe da Espanhola. Virou um jogador, virou o capitão da equipe da Espanhola. Hoje, digamos que seja o jogador dessa equipe. Juntar lá os 10 titulares, talvez não dê um Victor Mendes. Porque, realmente, ele está muito acima dos demais jogadores dessa equipe aí chilena, tá bom? Qual a experiência do Victor Mendes, por exemplo, no futebol? Ele nunca jogou em outra equipe, ele só jogou na Espanhola. Este é o ponto negativo dessa contratação. Um atleta que chegaria para o Flamengo, no caso, é sem ter nenhuma outra experiência. Isso, evidentemente, não anula uma contratação. O interesse do Flamengo por este jogador é legítimo. E ele se legitima na qualidade do jogo deste atleta em campo. Agora, precisamos sempre pontuar que tem esse problema assim. Que é um jogador que nunca viveu experiência fora da Espanhola. Nem mesmo em outro clube chileno. Sempre especulado ali. Mas nunca foi contratado. Então, tem essa questão aí. Ele sairia de um clube onde ele sempre jogou para não somente ir para outro clube, mas também para um outro país. Acho que essa coisa não é invalida, mas é o que eu sempre falo. É muito importante também se ater a este problema aí que ele pode, sim, gerar uma dificuldade maior de adaptação. O Victor Mendes é aquele jogador que, ao menos dentro de campo, mostra uma personalidade futebolística enorme, gigantesca. O que significa isso? Dentro de campo, ele é o cara. Então, ele se adapta a situações mais difíceis. Submetido a situações. O problema costuma dar boas respostas também para isso. É um jogador que muda muito o jogo. Um jogador que entende muito o que está acontecendo. Tem ali, sabe, a temperatura do jogo. Ele sente muito bem a temperatura do jogo. Então, é nesse sentido um atleta bem diferenciado. É um cara que tem capacidade, por exemplo, de perceber os problemas da equipe em campo. Se a equipe tem condição de virar um jogo. Se a equipe tem condição, por exemplo, de lutar apenas por um empate. Se a equipe, por exemplo, pode, enfim, buscar uma vitória. Ele tem esse entendimento com raros jogadores dentro de campo. Isso é personalidade futebolística. E fora de campo? Fora de campo, a personalidade dele é normal. Não é nada demais, não. Por exemplo, seria muito interessante que fosse um cara que mandasse muito bem. Mas ele é muito aquele cara que a gente não fica sabendo muitas coisas dele fora de campo. O perfil dele é bastante baixo quando ele está fora de campo. Ele é um leão dentro de campo. Fora de campo, ninguém sabe nada sobre o tal do Victor Mendes. É um cara que ninguém escuta falar nada sobre ele. Nem coisa boa, nem coisa ruim. Ou seja, acho que é o perfil correto nesse sentido. O importante é dentro de campo. E ele dentro de campo é o leão. O que significa isso? Significa, por ter essa personalidade futebolística, significa que ele pode até se adaptar com facilidade ao Flamengo. Mas precisamos pontuar isso. Tem 22 anos. Nunca saiu de uma equipe que é uma equipe média no futebol chileno. Nunca saiu. E isso também tem que ser levado em consideração para essa contratação. Do ponto de vista do jogo, falem um pouco mais sobre como ele joga. Ok, vamos falar. Só que antes disso, quero pedir a sua autorização para abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio, gente. É importante para o canal, patrocínio aqui também. É o patrocínio da 1xbet. O 1xbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. É tida na Europa como a mais respeitável do mundo. E se você curte uma aposta esportiva, eu sempre coloco essa questão. Por que você aposta sempre nas mesmas casas? Por que não mudar? Por que não ir para uma outra casa de aposta? E nesse caso, por que não ir para o 1xbet? O que eu ganho lá? Você ganha uma casa de aposta lá que vai te respeitar como consumidor. Não vai ficar tirando mercadinho, suspendendo mercadinho ali nos acréscimos da partida. Vai entregar os seus lucros rapidamente, sem nenhuma burocracia. É impressionante como você é respeitado nessa casa de aposta. Agora, estou falando isso para você primeiro. Eu preciso sempre pontuar. Aposte sempre com cautela. E vale a aposta segura, porque vale mais ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Agora, se você é um output, vai lá até para dar uma força aqui para este canal. Porque este canal aqui, nos momentos de crise, o patrocinador ajudou muito. Então, até para dar uma força aqui. Ah, mas eu já sou cadastrado. Então, use e abuse da 1xbet, porque isso também acaba mandando para eles a mensagem de que vale a pena investir aqui no canal do José Novales. Eu não sou cadastrado. Use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para se cadastrar lá na 1xbet. E use o código promocional 1xjosa, que é o código que vai falar para os caras. Olha, eu vim lá do José Novales. Tá bom? Gente, dá essa força aí. Tá bom? Fechando parênteses. Vitor Mendes. É um box. To box. Quando ele aprendeu, por exemplo, a sair do primeiro campo e ir romper, virou um volante box to box. Um volante que trabalha muito bem no primeiro campo. Um volante que trabalha muito bem no balão do meio de campo. Um volante que trabalha também muito bem. Mais à frente. Aquele volante aqui. Numa situação de pressão da equipe. Flamengo pressionando seus adversários. Victor Mendes vai ser aquele cara da sobra. Para ficar esperando. Esperando uma situação oportuna, por exemplo, para pegar essa bola. Se essa bola sobrar, ele vai, por exemplo, recomeçar o processo de construção. Com passe, com assistência e tudo mais. O passe longo dele como é que é? Excelente. O passe longo dele é excelente. Pelo alto? Pelo alto. Fantástico. E por baixo também. É bom assim? É bom. E o passe curto dele também é muito eficiente. E quando ele está perto da área, espere pelas assistências. Quando ele está perto da área, espere pelas assistências. Mas como ele é um jogador que sempre vai ficar um pouco à frente desses jogadores do ataque, dessa linha ofensiva que está pressionando a área do adversário. Ele é um jogador, sobretudo, que se destaca, na minha opinião, muito mais pelas pré-assistências. Ele é um jogador com um número muito alto de pré-assistências. Embora também tenha um bom número de assistências na carreira. E também faz os seus gols. Não tanto ainda. Acho que pode fazer muito mais. Acho que pode haver nesse sentido. Mas eu acho que ele é muito bom nessa preparação do jogo. Dando pré-assistências ali também para gol. É um jogador, como eu disse, box to box. Ele está lá na frente. Rapidamente ele consegue voltar. É veloz. A vantagem dele não ser tão alto é o fato de que ele é muito veloz. Isso também ajuda bastante a sua equipe. Ele está o tempo inteiro, no campo inteiro. É um cara que está em todo lugar, gente. É um meio campista, sabe? Porque ele é um volante misto, um 5 e um 8 ao mesmo tempo. Mas você percebe claramente que é um 8 que tem condição até mesmo de, em algumas situações, atuar como um típico camisa 10. Porque ele vai mesmo para a área. Ainda não é um jogador que entra muito na área. E isso afasta ainda da ideia de ser um camisa 10 como o Arrasca, por exemplo. Mas isso é uma coisa que ele pode evoluir também. Assim como pode evoluir também a questão da maturidade dele. e fazer com que ele se adapte mais facilmente a Gávea. É um jogador interessante. Eu acho que potencialmente é um jogador pelo valor. Vale a pena. Não acho que custe os valores que estão ali no Transfer Market e outros sites de precificação. 2 milhões de euros. Para mim é uma contratação em torno de 3,6 mil pelo menos. Esse seria o valor do Victor Mendes neste momento. É um jogador da seleção chilena. Já há um bom tempo na seleção chilena. Sim, ele é novo. Sim, ele tem 22 anos. Sim, só jogou na espanhola. Sim, mas desde os 18 anos e 4 meses ele está na língua principal. E é o capitão. É o cara que manda. É o cara dono da bola. Joga na equipe quem ele quer. Entende? Joga quem ele quer. Com 22 anos. Tem veterano na equipe? Tem. Tem veterano na equipe mesmo? Tem. O cara... Olha lá. Aqui, olha. Come na mão do Victor Mendes. Então é o cara, por exemplo, que... É o seguinte. Ele manda. Lá na espanhola, ele manda. Então é claro que ele não vai chegar no Flamengo para mandar, assim e tal. Mas ele pode perfeitamente se adaptar e chegar também a ser um desses jogadores líderes ali dentro do campo. Líder do bem. Então é muito importante pensar no perfil desse jogador porque o Flamengo nesse caso também estaria não somente reformulando o elenco, gente, mas baixando a idade. Porque o Flamengo precisa baixar a idade do elenco com urgência. Porque tem muito vieinho aí, né? Que precisa se aposentar. Alguns até que já estão aposentados e ninguém percebeu. Então, vitalmente, seria uma ótima opção, portanto, em tese, tá? Em tese, uma ótima opção de contratação para o Flamengo. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.